MÚSICA Ela chega na balada, tudo, toda assanhada E quebrando até o chão Não quer saber de nada, ela desce e ela sobe Tá querendo é prazer Mulher, não conta pra ninguém Que eu te pego com jeitinho Esse é o nosso segredinho Se você tem namorado, eu também tô igualado Vamos fazer amor É casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Vamos combinar assim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Esse é o nosso segredinho Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Vamos combinar assim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Esse é o nosso segredinho Ela chega na balada, tudo, toda assanhada E quebrando até o chão Não quer saber de nada, ela desce e ela sobe Tá querendo é prazer Mulher, não conta pra ninguém Que eu te pego com jeitinho Esse é o nosso segredinho Esse é o nosso segredinho Se você tem namorado, eu também tô igualado Vamos fazer amor Vamos fazer amor É casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Arrocha, vamos combinar assim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Esse é o nosso segredinho Quer casar, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Esse é o nosso segredinho Quer casar, eu vi, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer casar, casar com ele, quer prazer, pede pra mim Vamos combinar assim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Esse é o nosso segredinho